Dá tempo aqui, meu diretor? Recado do telespectador. Boa tarde, Edivaldo em BH. Mande um abraço pra toda a nação palmeirense em Poté, Minas Gerais. Edivaldo tá com moral com o Bebiana, hein? Alô, Bebiana! Aí, Edivaldo, duas vezes, hein? Ixi! É só pra eu usar meu braço imobilizado de novo. Alô! Oi! Manda um beijo pra minha esposa, Tayene. Meu nome é Pedro Henrique. Sou do Granduquesa Governador Valadares. Alô, Pedro Henrique! Forte abraço, garoto! Um beijo pra Tayene, esposa dele aí. Boa tarde, Nico! Amo o seu programa com um coraçãozinho, olha lá, ó. Não perca um dia. E eu amo a sua audiência. Manda um abraço pra minha filha, Maria Clara, e a avó dela, Dona Margarida, que não perde um programa seu. Alô, Dona Margarida! Um beijo pra senhora. Me abandona não, hein, Dona Margarida? Ah, me abandona não. E um beijo pra Maria Clara. Elas não perdem, né? Um programa nosso aqui. Abraços! Vem passear aqui em Timóteo e passa aqui em casa pra tomar um café. Oh! Convite bom, hein? Convite bom. Que dia que não vamos lá em Timóteo, hein, Lamonier? Não, hoje não, hein? Hoje tem compromisso. Qualquer sábado desse... É sábado, tá? Qualquer sábado desse nós vamos aí. Próxima! Boa tarde, Nipo. Tudo bem? Tô jóia, graças a Deus. Meu nome é Milton Martins. Uma boa tarde pra todos aí da sua equipe. Sou de Fernandes Tourinho, Minas Gerais. Viva Fernandes Tourinho! Aí sim, a audiência nossa lá é sensacional. Dá tempo pra mais aqui, meu diretor? Dá não, né? Nossa, Deus, dá não? Ele falou, não dá não. Só amanhã, né, diretor? Só amanhã. Aí sim.